Fala galerinha do YouTube, boa tarde a todos, com vocês Valdely Júnior e mais um vídeo Pessoal, chegou aqui na nossa eletrônica, esse TV Box aqui ó, MXK Pro 5K Ele chegou aqui com o seguinte defeito, ele liga, aparece azulzinho lá, mas não aparece imagem na televisão Não aparece imagem, o cliente trocou, eu fiz o teste aqui na loja, troquei cabo HDMI, botei vários tipos de cabo E nada, abrimos o aparelho, ó, abrimos o aparelho aqui, eu estou fazendo o teste agora Não precisa nem ter aberto, mas eu abri porque eu achei que seria uma coisa mais grave Ó, o que que eu fiz aqui pra poder resolver o problema? Eu dei um reset, eu desliguei o aparelho, pressionei o botão aqui ó Você pode botar um palito de dente, ó, um palito daqui pra cá ó, ele é vazado Mas eu abri, preferi abrir, só você apertar aqui e ligar o aparelho Ele automaticamente vai entrar nessa tela aqui ó Tá vendo aqui ó Aí eu vou clicar naquela opção lá Vou mostrar aqui pra vocês Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu vou clicar naquela opção ali Aqui ó, esse cabo HDMI aqui tá meio ruimzinho Você vai clicar na opção Reboot Weep Date Factory Reset É que a trana tá piscando aqui, deixa eu ver se eu consigo Calma aí, espera aí galera, que eu vou Pra ver se a imagem vai ficar melhor, tá vendo? Eu vou clicar aqui ó Weep Date Factory Reset Aqui que eu vou fazer Isso aqui, ele vai resetar e vai voltar a configuração de fábrica, beleza? Eu vou clicar aqui ó Aí ele vai pedir pra confirmar, eu confirmo, yes E ó, ele já tá formatando Ó Tá formatando Aí o que tiver instalado aqui Tenta focar Aí depois você vai pra essa opção aqui Depois que ele formatou, ó Completou Aí reboot system now Aí eu vou dar um ok no teclado Aí ele vai reiniciar Então pessoal, e esse defeito aqui Ele serve pra vários, tá? Não tá iniciando Então o que vocês fazem? Já dá um reset Dá um reset só pra garantir logo Agora ele já tá Já tá dando imagem na tela Antes ele não fazia isso Então fica a dica pra vocês aí Pegou esse aparelho Tá apresentando defeito? Tá ligando? Tá travando? Dá um reset ali que Provavelmente vai resolver o problema Essa é uma dica importante Então o aparelho já tá iniciando Antes ele não fazia isso Ele não gerava imagem na tela E agora a imagem já tá parecendo normal O sistema tá carregando Galera, se vocês estão gostando dos vídeos Já clica, compartilha Se inscreva no canal Que é muito importante Tá aí O aparelho já Funcionando Aí é só aguardar que ele vai Vai iniciar Que demora um pouquinho Porque formatou o aparelho Depois é só montar aqui A montagem dele não Não tem nenhum bicho de sete cabeças Tá vendo? Facinho Dá pra abrir Como mostrei no vídeo anterior Só os quatro aqui Beleza? Então qualquer dúvida É só fazer contato com a gente Beleza? Então um forte abraço aí pra vocês Qualquer dúvida é só deixar nos comentários Que a gente faz contato Então um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo